Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês, na verdade era o vídeo da semana passada, né? Mas não consegui gravar a semana passada devido às encomendas que eu tive aí de... Páscoa, depois da Páscoa veio o Dia das Mães, né? Mas hoje eu vou estar liberando pra vocês 5 cartelinhas e eu vou mostrar essas 5 cartelinhas, ok? Que eu vou estar liberando pra vocês, tá? No final do vídeo eu falo onde vão estar essas cartelinhas, que dessa vez não vai ser lá no grupo ou só lá no grupo. Bom, vamos lá. Então, essa é a primeira cartelinha. A primeira folha, né? Com várias cartelinhas com 4. Pô, está liberando esta aqui. Tem bastante coraçãozinho, borboletinha. Então, se você quiser alguma delas, é só baixar. Vou estar liberando Mais 3. Essa... O meu cachorro aqui... Resmungando. Não sei se depois vocês escutaram. Estava resmungando aqui. Estava se coçando e estava resmungando. Vou liberar Esta aqui. Essa aqui, inclusive, eu fiz um vídeo Um tempão atrás e eu mostrei, se eu não me engano, Esta cartela aqui, que é a de fundo branco. Foi uma encomenda que eu fiz com fundo branco. A quarta, né? Se eu não me engano, esta que eu estou mostrando agora. Bom, tudo encomendas, tá, gente? Que eu fiz com estas imagens. E a quinta e última cartela É esta aqui. Que tem com 8 películas, 4. Tem infantil aqui, ó, também. Tá vendo? O tamanho infantil. Que é o tamanho menorzinho. E é isso, gente. Agora, onde eu vou estar liberando? Bom, eu vou liberar No grupo E vou liberar um link Aqui na descrição do vídeo Do Dropbox Vai ter tempo limite? Não, não tem. Não vou por nenhum tempo. Mas possa acontecer Dependendo de quando você vai estar vendo este vídeo Que não vai estar mais disponível Para vocês aqui na descrição Por quê? Porque minha conta do Dropbox Às vezes fica cheia E eu vou apagando as coisas, entendeu? Então, pode ser Que Vai ter uma hora Que não vai estar mais lá Quando vocês clicarem no link Não vai estar mais disponível, ok? Caso aconteça isso Você já sabe onde tem Lá no grupo No grupo fica E eu não tiro Enquanto existe o grupo Vai ficar lá, ok? Mas Para quem ainda não tem grupo Não está no grupo Ou para quem Não tem Facebook Pode baixar aqui Vai ficar um bom tempo Porque eu vou Apagando as coisas Que eu coloquei primeiro Entendeu? Então essas cartelas Aqui ainda vão ficar Um bom tempo Então vocês vão Conseguir baixar, né? Mas De repente Passa mais de seis meses Aí Ou não E posso dizer Que não esteja lá Ok? Então é isso Pessoal O vídeo rapidinho Para mostrar aí Uma, duas, três, quatro Cinco cartelas Que eu vou estar Liberando para vocês Aproveitem Baixem É só preparar a pasta Imprimir E vender Ou usar Tá bom? Beijo, beijo Tchau